Música Essa cantiga é velha, pode ter milênios. Há notícia de carros de boi no Egito, na Babilônia, entre hebreus, fenícios e chineses. A carroça puxada por até 50 juntas de bois, atravessou várias civilizações. Durante séculos, foi o único meio de transporte de cargas e pessoas. Com o tempo, foi sendo substituído por cavalos e burros, até quase desaparecer depois do caminhão. Ainda é usado na lida das roças pobres, mas resiste principalmente como símbolo histórico. Música O lamento de um tempo passado, o romantismo caipira mais genuíno. Um veículo grosseiro e rude, carregado de paixão. O carro canta e o menino candeeiro chora em silêncio. É saudade. Por que você está com um vó cheio de lágrimas? Você está com saudade? Música Você gosta muito? Gosto. A pandemia interrompeu os desfiles de carros de boi em Goiás há quase dois anos. A Covid calou os rangidos das rodas para lamento dos carreiros. Música O povo está doidinho. Os carreiros tem carreiros, você não pode conversar com ele, porque ele chora. Porque a vida, eu por exemplo, eu não posso estar falando muito, porque logo vocês vão ver a enchente aí. Música Um dos primeiros meios de transporte utilizado pelo homem resiste ao tempo e carrega estômago. Até o século passado, os carros de boi tinham grande participação, não só na zona rural, mas também na construção das cidades. Uma junta de bois foi o trator, que faltava nos primeiros dias de Goiânia, por exemplo. Damolândia, cidade que fica a 64 quilômetros da capital, ficou conhecida por montar uma das maiores apresentações de carros de boi. Não é à toa que leva o título de cidade dos carreiros. Hoje já sai de Damolândia, 70 e tantos carros, muitas carroças, jipe, gente a cavalo e gente a pé. A cidade virou uma festa no dia da saída de carro de boi. A cidade tem pelo menos 80 carreiros. A Ariusson é um deles, 52 anos de vida e 30 de carro de boi. Só eu da família que gostei do carro de boi, sabe? Aí eu achava bom, mas na época a gente não tinha condição, não tinha nada. E veio, ajudava fulano a arar, ciclano, achava bom e tal. Aí depois que eu casei, vim pra cá, meu sogro tinha a tenda dele e eu gostava demais. Aí nós fui trabalhando, trabalhando e consegui. Comprar uns boizinhos e mexer também e tá até hoje. O carro fica assim, protegido e exige força pra sair do repouso. O carro de boi já transportou muita carga e muita gente também. Hoje ele é a estrela dos desfiles em eventos que celebram nosso passado primitivo. As teias de aranha deixam claro que o carro tá guardado há muito tempo. Só não tá esquecido. Isso nunca. Deixa eu falar pra você, eu até arrepio. Isso aqui eu acho que não sai daqui nunca, eu acho que só depois que eu morrer. Pra montar uma equipe capaz de levar o carro sem sustos, é preciso primeiro amansar o boi. A história fala de carros com até 50 juntas, sem animais. Já pensou se a manada desembesta, tonelada de animais sem controle? O boi só parece meio sonso. Mas amansar o bicho não é tarefa simples. A gente vai pegando e pegando até eles aprenderem. Ouvir deles é melhor do que o da gente. Tem certas mansas que ficam... Só não falam. Só falta falar? Só falta falar. Cada dupla ou junta tem uma função especial na boiada. Guia, pé de guia, meio, pé de coice e coice. As duas mais importantes são a junta de guia, que precisa obedecer bem a voz do carreiro, ser inteligente. E a pé de coice, que precisa ser forte. É a tração do carro. Pra fechar o trabalho em equipe, na frente segue o candeeiro e ao lado o carreiro. Vez ou outra, uma junta se solta. E aí, meu amigo, haja, grita e conversa. Isso é normal. Nós estamos acostumados com isso. O boi descaringar. Os boi não dão conta de rastar o carro. Os boi brabos descaringar, dão trabalho pra carangar. São 46 anos andando, lado a lado com o boi. Coisa fácil pro reis. Pra ele, difícil mesmo é conviver com gente. E tolerar o Luizinho doido, que é mais difícil. Quem é Luizinho doido? É fenomenal. Ele é difícil tolerar ele. Ele é mais difícil que os boi? É mais difícil que os boi. Nossa, os bois não dão, porque o Luizinho não tem jeito, não. O carro de boi anda, em média, apenas 5 km por hora. O que transforma qualquer viagenzinha numa longa aventura. Ao contrário das comitivas de peões boiadeiros, que em geral só tem homens, o carro de boi levava meninos e mulheres. Quem vai contar é a Maria Aparecida, que tá preparando uma daquelas coisas boas no fogão, a lenha. Sei que todo mundo que come uma comida feita no fogão caipira, sempre fala, nossa, a comida no fogão caipira é bem mais deliciosa. Era a maior dificuldade, porque pra ir pra Trindade, por exemplo, era muito difícil. Porque não tinha fogão a gás, não tinha... Hoje tem lampião, naquela época nem lampião a gente não usava, usava, era lamparina. A história tem registros de carros de boi há 6 mil anos. Já era conhecido dos chineses e hindus, também de egípcios, babilônios, hebreus e fenícios. Mais tarde, foi utilizado por europeus para colonizar as novas terras na África e na América. Por volta do ano de 1600, no século XVI, introduziu-se, ao nosso entender, e o que nossas pesquisas demonstram, que introduziu-se o carro de boi aqui no Estado, no país, e no século XVIII, no Estado, especificamente. Estamos no centro do país e pra transportar esse material do litoral até aqui, era muito complicado. Nós não tínhamos estrada, ainda não tínhamos ferrovias. Então, esse transporte, por conta do peso desse material, era feito basicamente no carro de boi. Em 1940, circulavam pelas fazendas do país mais de 200 mil carros de boi. Na década de 50, eles foram substituídos pelas mulas, depois tratores e depois caminhões. Hoje, não existe uma estatística da quantidade de carros de boi que existe em nosso território. Mas muitos fazendeiros mantêm essa tradição sertaneja na vida rural. Serve nós até hoje. Puxar lembra, puxar madeira, puxar milho. O carro da Maria, acredite, já serviu até como trenó, isso mesmo, trenó. Passou até no jornal, né, que papai não ia chegar de helicóptero, e aquele ano chegou de carro de boi. Ao longo desses 67 anos de vida e 53 de carreira, Maria combinou o carro de boi com a vida simples da roça. Vive cercada de flores, árvores frutíferas e de memórias vivas na sala de casa. São prêmios que ela conquistou em desfiles de carreiros e fotos de um bocado de anos atrás. Coisas afetivas que ela preserva com muito carinho. E olha que quando alguém falava numa viagem de carro de boi, ela era a primeira a pular fora. Mas sempre falava, não vou, não vou, não vou, não vai dar na hora, não aguenta não. Vai mesmo. O velho carroção de madeira rústica vai em comitiva, uma vez ao ano, para a trindade. Lá, os tons graves ou agudos que saem do eixo das rodas ecoam por toda a cidade. Desde 2019, o rangido dos carros não é ouvido por lá. A pandemia deixou uma saudade surda, absurda, para quem tem sangue e coração de carreira. Mas vai voltar uma hora, né? Tem que confiar. Tanta emoção assim é porque o menino de 11 anos nasceu vendo o pai no carro de boi. E logo cedo virou o comandante da boiada, o candeeiro, aquele que vai na frente. É quase sempre o menino. Tem buraco, vê se tem pau. E aí quando você vê se tem algum problema na estrada, o que você tem que fazer? Parar os bois e falar para o meu pai. E você gosta dessa função? Sim. Por quê? Ai, porque as que atrás é mais difícil para mim. E na frente é de boa? Na frente é de boa. Por que você está emocionado? Por que você está com o meu cheiro de lágrima? Está com saudade? A pandemia também tirou a alegria do Eugênio. Uma não, oito. Ele vendeu os bois que compunham o carro. Ficou sem sentido vender, porque os bois são muito mansos. Até a minha neta achou muito ruim vender os meninos, meus filhos. Enquanto isso, o carreiro, desde os seis anos de idade, mantém pelo menos o carro. Assim, guardadinho. Não, esse está lá. Esse aí não vem, não. Por quê? Esse aí vai ficar para os meus netos. E vez ou outra, revisita as memórias da estrada nas fotos, do tempo em que era preciso revelar o filme. O Reis também teve que deixar de lado o que mais gostava de fazer, construir carro de boi. A oficina foi até desmontada depois da Covid. Parou, está com três anos que nós não mexemos. A gente mexe com o carro de boi, reformando. Aí vem um rumar para trazer, vem muita gente. Aí nós ficamos conversando, temos amizade com todo mundo, né? É uma paixão, ou uma doença, como diz o José. Eu sou caminhoneiro, né? Eu já trabalhei em caminhão, já trabalhei lá para a Goiânia, só para quebrar a gai, mas já trabalhei. Mas a minha doença é carro. Esse eu sei tudo. E eu vou mostrar os meus servidores. Ser carreiro é privilégio. Você põe ela na estrada, que o carro começa a cantar, que você avista os companheiros, que você avista a companheirada lá na frente, é muito prazeroso, sabe? E parece que aparece a união da gente, é muito grande, não tem briga, não tem discussão. Você vê, a gente posa num local, ninguém rouba nada de um do outro, todo mundo tem uma confiança muito grande, sabe? É muito prazeroso. O carro de boi tem tanta história e importância, que é reconhecido pelo IFAM como patrimônio imaterial do país. Tanto é que o Instituto vai lançar um e-book, um livro eletrônico, ensinando passo a passo para construir um carro de boi. E a intenção do IFAM é preservar esses conhecimentos. De que forma? Efetuando uma pesquisa mais aprofundada sobre esses modos de fazer e essa tradição, e manter preservada agora nos e-books. O carro de boi é herança das mais nobres do nosso patrimônio rural. É memória afetiva que o carreiro não abre mão. Os carretões de madeira levam na bagagem partes da vida de gerações. Pirracentos venceram o tempo e a modernidade. O carro de boi é eterno, é inspirador. Não é que a nossa região aqui queira se engrandecer. O carro de boi tem um segredo que todo mundo tem que conhecer. É quando o carro está cantando e o carreiro começa a sorrir e gritar. Aqui é o choro da madeira com as duas partes para apertar. Devagar e sempre, ele certamente ainda vai longe. Enquanto houver carreiros orgulhosos da roça, cientes desse patrimônio ancestral, guardiões da história, o carro de boi ainda vai ecoar o seu lamento de saudade por muitos lugares e por muito tempo. E carro de boi é dessas coisas que só Goiás que tem. No lugar de boi é dessa coisa que Sampy. Hoje a dia vai tá batendo e sabe pra tomar umaaganza que ela vai��고 falar em casa com as duas partes. E te Jon e o meia ele certamente que a gente vai faltar quando você faz longe o seu sol. E vai mais longe mais no dia. E já percebeu o outro tempo.